Olá queridos amigos e amigas, Rufino na área, vamos para mais uma análise de jogo O título de hoje é um clássico, gente, para quem não conhece, continue conosco, conheça esse título Mas para pessoas como eu, da minha idade, conhecemos esse jogo, esse é um clássico do passado do PC Essa é uma versão remasterizada, eles refizeram boa parte do gráfico Eles adicionaram o filtro HD, não é a melhora que a gente gostaria que tivesse, mas está aí Então acompanha a gente aí Não esqueça, no final do vídeo curta, comente, compartilhe com seus amigos e assinar o sininho para receber as nossas notificações Gente, vamos lá, vamos iniciar rápido aqui, vocês já devem estar cansados Vamos lá, nova aventura, como sempre, vamos pular as animações Ixi, a Indra entra em esses copos I hate this shit Just a pawn in Nettie's master plan She moves me in mysterious ways And brother, sometimes she really does move me Can't do nothing about it, since Nice as you please She knitted my ribs into the mask of shadows I got nothing left anyways It's my fault Luke's dead Mom and Pop 2 I deserve everything I get Every bad thing that comes my way Can't live Now where the hell is that church? Então está aí, movimentação Exição para PC Estou utilizando um joystick de Xbox Então vamos ver aqui os botões A movimentação dele bem fluida Para quem lembra do jogo original, ele tinha uma movimentação bem quadrada O X, tá, ele abre aqui o posto menu O Y foi um nada O B, ele se abaixa E o A, ele dá um saltinho aqui Demais botões por hora, não tem nenhuma ação O X, tá, ele vai morrer O X, tá, ele... O X, eu tava sentindo que ia morrer, ó É, a movimentação dele está bem claduradinha Viu? Ó, tem alguma coisa ali, ó A luz do coração Isso aí, não está dando porrada, não estava dando nada Ali uma ponte Mais um coração Achei ele lá, acredito que fez um outro caminho para conseguir acertá-lo Achei Nem cheguei na ponte e já está caindo É, se fosse para pegar alguma coisa Eu apertei uma analógica nessa visão de primeira pessoa Uma versão de visão de mira Vamos lá Perfeita Aqui, pelo jeito a gente... Por aqui a gente não consegue ir para lá Vem correr ali, né? Ah, você está brincando Justo na parte que um buraco eu caí Vamos voltar de novo Vamos voltar de novo Falharam aí Aqui não deve cair, né? Ah, está, está certo Aqui, acho que se afunde para cair O cão do inferno O cão do inferno Corre! Oxe, voou para trás Que doido! Um barquinho ali não deve ser nada, né? Vamos atrás do cão do inferno Olha o coração pulsando de novo Acho que posteriormente, acho que vai pegar algum tipo de arma, alguma coisa e a gente vai conseguir acessar essas coisas aí Tipo, uma prisão mesmo assim Uma tirolesa Só que aqui não é tirolesa não, eu vou ter que jogar ela para ir para lá Eita! Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que cara Entendeu? Pegou aqui o coração Não é ruim dele para subir, viu? Tem que segurar Se apertar de novo ali, ele dá um saltinho para trás É, infelizmente, gente, nem tudo é perfeito, tá? A jogabilidade dele é bem quadrada Bem... Bem antigua, né? Por mais que eles tenham tido, assim, uma adaptação aí para levar para a atual geração aqui Olha os dogs aí, ó Ah tá, eles são bombinhos, hein? Ficando mal, hein? Tem alguma coisa na igreja aqui, hein? Eita, nós, caramba Que clássico, gente, que clássico Nettie? Hey there, Mike Glad you could make it How could I refuse your offer? How could I ever refuse you, Agnetta? You can't I'm simply irresistible I hope you read the file I gave you And read it real well Between the lines, you'll find the signs You got my stuff? Come on in, honey You know, on the way over here, I got to thinking about these dark souls If they're so damn dangerous, why didn't the ancients just destroy them? Because that's impossible Their power is their immortality Ok Oh, então já Já acessamos aí uma gun Oita Aqui, ó Já para mirar aqui, 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 aqui Aqui é bom mirar com o mouse, hein? É aqui com o joystick que é bem complicadinho Ó, forte, hein? Procure isso de novo e eu vou te enviar para o lado morto mesmo Aqui 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 O joystick não é danada Mike, não tem tempo para esperar Use Luke's bear e vai para o lado morto Ok, ok, vamos lá. Ele pediu pra mim olhar lá pra fora, acho que os doggs já, só faltam os coitadinhos pra ficar ruim hein. Estou gastando meu tempo aqui, eu deveria só usar o Luke's bear pra ir ao Deadside. Aqui ó, matei o doggs, tá ficado, fez nada pra mim, claro, se ele vier pra cima de mim é outra coisa né. Tô achando que esses doggs vão ficar todos malucos aí, vão partir pra cima de mim hein. Aqui, nada, estou atirando no tambor, ah, ó, só atirando no tambor. E aqui, será que abre? Aeeeeee, vamos dar um. Ah, desjantou nada hein. Olha, ficou as munições ali ó, que pecado. Ah tá, vou pegar. aqui ó, por favor, aqui ó. Aqui ó. Ops! Aí gente, de nada ó, mergulha. Eu preciso encontrar a surface de verdade muito bem rápido. Você vê que ó, um foguinho desse antigo aí já, já encontrei e ficou com o que é 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 o que é. Eu estou gastando meu tempo aqui. Eu deveria só usar o Luke's bear e ir ao Deadside. Nascido Ah. Olha tem um coro todo no meio da água aqui. Eu acho que meu leto vai voar passar. Ela tem um leito, só não agrada muito ficar debaixo da água. É, ele é bem fraquinho Não aguenta não Tá bom, tô aqui nesse lugar O que eu tenho que fazer? Onde eu vou? Vou aqui Ah tá, é aqui ó É, então, o movimento tá bem lento dentro d'água aí Sabe a imagem que antes ela dentro d'água é complicado Olha o jacaré que é da mãe Olha ele Já era Nossa, rápido hein Morre, não precisa limpar de dedo ali Ah meu Deus, ó Nós morremos Aí eu fui parar no mundo dos mortos Aqui, ó minha arma aqui São todos os comandos, são os mesmos Só que a gente tá no mundo dos mortos É, ainda bem que eu morri, né? Pra vocês verem aqui também essa parte aqui Onde você... Olha o ferido aí, ó Ué, morri de uma deles Vamos tentar achar uma... Aí está, eu tenho tudo certo aqui Aí está, eu tenho tudo certo aqui Hello there, Michael. How's that treating you? Michael, welcome to me as Shadow Man. Michael LeWire has no place here in... Michael LeWire has no place here in... Michael, back so soon? Getting a bit too... What is that? I don't know if I'm going to... This is the Deadside, the Wasteland. The Wasteland. Queridos amigos, é a... Então, meus amigos, vamos encerrando, tá? Já deu pra ter uma noção, né? Do jogo em si e tal. Dos seus comandos, da sua história. O jogo muito bom, tá? Um clássico que foi relançado. O Shadow Man. Pra quem quiser reviver novamente essa aventura, tá? Tá aí essa oportunidade. Pra quem não conhece, também tá aí uma oportunidade aí de tá conhecendo os títulos do passado. Tá? Que fizeram história, marcaram história no mundo dos games. Então, tá aí, ó. Todas as informações do jogo na descrição do vídeo, tá bom, gente? Então, vamos encerrando por aqui, tá? Continuem conosco. Não esquece daquele laicão lá pra tá reforçando a gente aí, tá ajudando a gente aí a tá passando pra vocês sempre novos títulos, títulos novos. Pra vocês terem uma noção se realmente vale ou não a pena aí tá fazendo aquisição ou tá se aventurando num determinado título. Um abraço, tamo junto! Tchau!